Olá pessoal, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nessa primeira fase da campanha, que vai até o dia 25 de outubro, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de cinco anos. Essa vacina, a tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola, estará disponível em todos os postos de saúde do país. E começa hoje também a semana de conciliação da Caixa, que é uma oportunidade para aqueles clientes que estejam com algum débito, cerca de 120 mil clientes de todo o país, regularizarem a situação junto ao banco, com descontos de até 90% para liquidação à vista. A semana Caixa de Conciliação vai até sexta-feira, dia 11, em todo o país também. Basta procurar a agência mais perto de você. E o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, viaja hoje para Sergipe para acompanhar a situação das praias atingidas por óleo. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro determinou reforço nas investigações sobre o vazamento de óleo no litoral do Nordeste. A poluição já atingiu mais de 128 localidades de 61 municípios. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, também na Agência Brasil, na TV Brasil e nas nossas redes sociais.